Neste vídeo, nós queremos pensar sobre a situação em que nós fazemos uma divisão e não dá um número inteiro. Reparem, imaginem que nós dividíamos 5 por 2. Quanto é que é 5 a dividir por 2? Bem, vocês podiam dizer, ok, se eu tenho 5 laranjas divido por 2 pessoas, eu posso dar 2 a cada uma dessas pessoas e sobra-me uma laranja. Então, eu podia dizer que 5 a dividir por 2 vai ser 2 com o resto de 1 unidade. Mas não é isso que queremos fazer neste vídeo. Nós queremos fazer esta divisão, que às vezes diz que é uma divisão não inteira. É uma divisão onde o resultado não dá um número inteiro, vai dar um número decimal. Nós queremos escrever isto como um número decimal. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Há várias formas de pensar isto. Reparem, se nós temos 5 a dividir por 2, nós podemos escrever isto aqui na forma de fração. Podemos dizer que é 5 a dividir por 2. Bom, e agora 5 é a mesma coisa que 4 mais 1. E porquê é que nós escolhemos 4? Porque 4 é divisível por 2. Então, nós podemos dizer que isto vai ser igual a 4 mais 1. Tudo a dividir por 2. Bom, mas ainda podemos dizer que isto vai ser igual a... Nós podemos separar esta fração em 2. Se nós temos 4 mais 1 meio, bem, isso é a mesma coisa que ter 4 meios mais 1 meio. Então, vamos ter aqui o quê? Vamos ter 4 a dividir por 2 mais 1 a dividir por 2. Ou, dito de outra forma, temos 4 meios mais 1 meio. Mas agora pensemos assim. Bem, 4 meios, isso é a mesma coisa que 2. É 4 a dividir por 2. Eu até vou fazer aqui numa outra cor. Então, esta parte aqui vai ser 2. E depois temos aqui o mais 1 meio, que ainda nos falta adicionar. Mais 1 meio. E depois nós pensamos assim. Espera lá. Mas 1 meio, quantas décimas são? 1 meio são 5 décimas. Porque 5 décimas, no fundo, é metade da unidade. Se dividirmos 1 unidade por 2, vamos ficar com 5 décimas. Então, ter isto é a mesma coisa que ter este 2 aqui. Este 2 aqui. E depois, somado com 5 décimas. Com 0,5. Bom, e isto também é igual a 2,5. Isto vai ser igual a 2,5. E cá está. 5 a dividir por 2 é igual a 2,5. É um número decimal. Mas também podemos ver isto de outra forma. Reparem no seguinte. 5 a dividir por 2. Nós estamos a dividir 5 unidades por 2. Mas reparem que 5 unidades são quantas décimas? São 50 décimas. Então, na verdade, o que nós estamos aqui a fazer é a dividir 50 décimas a dividir por 2. Mas quanto é que é 50 de qualquer coisa a dividir por 2? Bem, 50 de qualquer coisa a dividir por 2 é 25 dessa mesma coisa. Então, vamos ficar aqui com 25 décimas. E agora podemos pensar assim. Como é que nós escrevemos 25 décimas como um número decimal? Bem, nós queremos escrever qualquer coisa, vírgula qualquer coisa. Este qualquer coisa, este segundo qualquer coisa são as décimas. E aqui estão as unidades. Se nós temos 25 décimas, ainda não temos seguramente aqui 5 décimas que nós temos de escrever aqui. Vamos escrever aqui na casa das décimas. Portanto, temos 5 décimas. Por outro lado, temos aqui este 2. E este 2 significa 20 décimas. Nós temos aqui 20 décimas que ainda falta escrever aqui. Mas 20 décimas, quantas unidades são? São 2 unidades. Cada unidade tem 10 décimas. Portanto, 20 décimas são 2 unidades. Então, nós escrevemos aqui 2. E cá está. 50 décimas a dividir por 2, que é a mesma coisa que 5 a dividir por 2, vai dar 2,5. Vai dar um número decimal. Espero que tenham gostado deste exemplo. Tchau. 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 Tchau.